Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera Galerinha, o negócio é o seguinte Eu tenho muito a agradecer meu carnaval, foi maravilhoso Quero agradecer principalmente o CarnaWall, o Hotel Fera em Salvador O Camarote 222, o trio da Ivete e da Cláudia Leite que eu fui nos dois Enfim, presta atenção que no canal já tem 4 vídeos do carnaval Coisas que se viram em lugar nenhum, segredo, fofoca Então procura aí no canal que tem 4 vídeos do carnaval Tá muito bom Esse último vídeo é especial, que é o último vídeo Mas tem 30 minutos de vídeo E é só coisa boa, não tem como eu tirar nada Então como tem 30 minutos de vídeo, eu vou dividir esse no meio Tem 15 minutos aqui, hoje e 15 minutos amanhã Então vão ter 6 vídeos de carnaval no total Assiste todos, hein? Vocês vão amar Fica aí Se inscreva, cutuca, compartilhe, comente Olha só quem está aqui, meu amigo Giovanni Bianco Vem cá, Giovanni Bateu Vem cá, bateu Eu amo ele Eu amo ele mais Eu sou fã pra caralho Me conta uma coisa séria E o carnaval? Tá no 0x0? 0x0, mas tô... Hoje a gente tava passando o dia na piscina Tanto que a gente ria aí, Giovanni Porque daí eu me perguntava assim Aquele ali, aquele gosta de mulher ou de homem? Aí ficou todo mundo olhando pra ver que achava que gostava de homem Aí no final você descobriu que ele queria menina É verdade, você não sabe Ele foi me procurar, ele queria a Isabel Eu tive que dizer pra ele que a Isabel tá casada, cara Aí você ficou todo feliz que ele foi te procurar Foi, mas na verdade era pra Isabel Sempre elas vencendo Giovanni, explica pra quem tá assistindo Eu sei, obviamente Mas bem rapidamente O que é um diretor de arte? Na verdade sou um diretor criativo da Vultália Faço a parte toda de criação da revista Todas as ideias Decido toda a parte de imagem mesmo Quem vai ser a capa, quem é o fotógrafo, quem é modelo Ou artista, né? No caso, a cantora ou atriz Quem é o styling, quem é toda a equipe Maquiador, tudo E as ideias também, né? Toda a parte de criação dos editoriais e de tudo mais da revista E aí isso a gente falou no teu trabalho fixo Só que você também tem a tua empresa, Giovanni Bianco Que você atende alguns artistas Como por exemplo, gente Ele que fez o clipe da Anitta com o Pabllo Vittar O Na Sua Cara É, fiz desde o... Fiz quatro, né? O Bang O Bang O estouro da Anitta foi o Bang Foi você que fez Foi também Então você fez Bang, Paradinha E para na sua cara Terminei na sua cara Na sua cara Foi o último, é Madonna, você já fez quantos? Madonna, são 14 anos Quais outras cantoras você... Eu já trabalhei Kim Kardashian já trabalhou? Já A Nicki Minaj A Rihanna A Rihanna também? Também O que você fez com a Kim, Giovanni? A Kim fiz o perfume dela A campanha do perfume dela A Rihanna fiz toda a imagem, o marketing da Fenty, né? Da maquiagem, da campanha da maquiagem dela Fiz a Vogue Itália com ela O que é mais fácil, Giovanni? Atriz, cantora ou modelo? Ou o que é mais difícil? São todas iguais Difícil sou eu Difícil aturar eu mesmo Tô aqui, ó Aonde você vai, Mirella? Olha lá, tá fugindo Vem cá, você e Paula Fernandes Com a Loira Morena Paula, não precisa me responder Você sabe que eu te adoro Eu te amo, eu te adoro Eu te amo A gente jogou um Eu Nunca Então eu vou colocar aí pra vocês Ai, gente, olha só Ficando pra fazer as perguntas decentes Onde você vai? Você vai curtir lá com o namorado? Vai dançar? Aproveita, baby Aproveita bastante Estamos aí entrevistando Vocês viram a minha Quero falar agora Vocês viram a minha coleira nova? Olha, que eu ganhei de presente Beijo, te amo Vocês acham que é M&M de Matheus Mossa Fera Ou de Matheus e Matheus? Matheus é o nome do meu namorado O que vocês acham? Coloca aí nos comentários Quero ver quem vai acertar Eu nunca dei entrevista bêbado E não lembro Merela Você nunca? Eu nunca Bem banda não A Paula não Bom, se eu não lembro Eu nunca fui mesmo Nunca fiz Eu nunca fiz amor no carro Pergunta legal, né? Pergunta bacana, né? Eu nunca mandei nudes Nunca mandei Tem uma coisa Como não? Você mandei nudes? Não Eu nunca mandei nudes Ele já mandou, Merela? Eu nunca mandei nudes Pode procurar aí Pode rastrear Vamos ver, hein? Nunca mandei, nunca Eu nunca me fantasiei na hora H Nunca? As duas já Nunca fiz plástica Você nunca fez nada, Paula? Botox Mas botox não é plástica Não, mas foi uma outra que eu perguntei A gente já fez botox, nós três, né? Eu já fiz Eu amo botox Eu coloquei silicone no peito do pé, uma vez só Não, quando precisar, vou fazer Por enquanto tô sentindo as incidências Você nunca fez? Mas novinha tá Eu não passei um aumento peniano daqui a alguns dias A Mirela foi o que tá precisando É verdade, né amor? Que horror, gente Abafa Pode fazer comendo Não pode fazer comercial Porque Abafa, você fala isso brincando Me responde uma pergunta, sinceridade Você acha que pras mulheres tamanho é documento? Não, que se tamanho fosse documento O pessoal iria andar com pinto dentro da carteira ou da mochila Então não é documento Ah Não, mas eu vou falar uma coisa Não é tamanho, não é documento pra algumas mulheres Tem outras que preferem aquela coisa, né? Mas acho que deve trabalhar em cinema pornô Mas eu acho que talvez não Eu acho que não É documento, Mariana? Eu acho que exagera Também não vai pegar um cotoco, né? Uma pessoa que tem ali, né? Depende do tamanho, né? Não é Paula, é documento? A gente tá na internet Você que é uma mulher decidida Hoje em dia mulher tem o mesmo direito de homem Homem fala de bumbum e seio de mulher A mulher pode falar do homem também É documento? Passo Passo Depende aí do tamanho, né? Depende do tamanho Eu nunca fiz sex tape O que é sex tape? Sabe quando você filma você e o teu namorado? Você já fez? Pode beber tudo, você já fez Já virou o copo Paguei na mesma hora, paguei Olha aqui, Marina, vem cá Tem que pensar das móveis É, eu vou fazer em Trump Styles aqui pro meu vlog Maravilhoso, deixa eu ver alguma coisa de vocês Eu tô só pensando Eu tô igualzinha a Marina Nós somos idênticas Eu tô totalmente coberta Ela totalmente... É porque quem pode... É peladinha, veladinha Marina, vem cá Antigamente a Marina não tava tava pelada Assim Sim Agora... Você que sai pelada, eu acho Olha Ela mudou um pouco o humor dela Ela tá mais colorida Olha Tô solteira, né? A gente fica obrigada pra colar Você tá solteira mesmo, Marina? Só eu sei de três pessoas que você tá pegando Quem? Solteira? Solteira assim? O DJ? Peraí, solteira assim, sozinha nunca, né Marina? Sozinha não, amor Casalinha não É, vou parar de profissão por aí É, isso que eu perguntei pro Betinho Eu podia falar isso O Betinho falou Não, não pode Lembra? Não pode Eu falei, posso falar profissão? Você já fiquei? Não, não Profissão pra quê? Profissão? Nós não somos profissões Nós somos pessoas Pessoas? Pessoas Você tá no momento de pessoas hoje em dia de mais homem ou mais mulher? Só pra mexer homem, gente Nunca fomos dois de mulher Mas você já vai enxergar? Já, mas... Já teve lá Com homens juntos Você prefere a três, você e dois homens Você vai ser homem ou mulher? Quem chegou? Eu e dois homens Ó, agora que pergunta é essa pra Marina Moreno, amor? Você é promoter, você é viajante? Você é o quê? Minas, eu sou um pouco de cada coisa Eu sou produtora, eu sou PR Ela trabalha com a Anitta Com a Anitta, com o Fernando Paz Leme Inventa o trio elétrico no Carnaval do Salvador Faz o Expresso dos dois dois Ajuda o número um Faz de tudo Ajuda, ela me ajuda Ela me ajuda tanto, Matheus E esse é o Beto Pacheco Ele é promoter em São Paulo Faz festa em São Paulo E também está fazendo aqui o camarote Sim, sim Estou convidando No segundo ano que eu faço o camarote número um Eu nunca fiz amor na praia Se fez... Se você já fez, você bebe Ah, então tá Você já fez na praia? Eu não, você já é a Marina Você fez esse verão, inclusive Eu nunca fiquei com um ator Você também, Betinho? Eu nunca deixei de ficar com alguém porque o sexo era ruim Eu não sei Acho que sim Eu nunca fiquei com mulher Eu já Ah, tá, pronto Você também, bebê? Bebe Um pouquinho, vai Só um pouquinho, né Olha quem chegou Bem aqui, Fernanda Fernanda, estávamos no meio do Eu Nunca Uma cervejinha Fernanda, fala um Eu Nunca Bom Nossa, eu já fiz tudo Eu nunca transei no camarote Nunca Olha, mas essa pergunta tem que ser até o final da... amanhã de manhã A gente tem até amanhã de manhã Amanhã de manhã pra responder Mas eu não... não, pelo amor de Deus Eu não, mas eu conheço pessoas que já Mas a gente pode tentar essa noite, né Nós temos toda essa possibilidade Vamos lá, nossa resposta é só... Eu nunca fiquei com mais de dois no mesmo dia Nossa, eu tô adorando Fernanda Eu tive 15 anos na vida, né Aquelas que pioram, né Já hoje, né, meu amor Tá brincando de cumbã De médico Eu Nunca Fui Traído Ai, gente Nossa, que coitado Aqui é quem não tá aqui, tá todo mundo bebendo ali, ó Já acabou Eu nunca fiquei com gay Vem cá, eu não sei, né Não sei se todo mundo... Ah, eu sabendo já Ah, não, sabendo não Mas se for aquele que eu sei, eu também até eu, né, querida Até todo mundo ficaria no Brasil Mas aquele que a gente tá pensando... Teve vários, né Teve vários Mas você sabia que a pessoa era gay? Sabia, pouco me importa, gente Tá comigo, tá comigo Você vai ficar depois comigo Mas na cama comparecia? Super comparecia Não parece melhor que muito boy, hein Eita! Mas eu tenho uma curiosidade Aí vocês dois estão numa relação Uma coisa mais quente Ah, daí pode ser... Aí o outro vem Você não tem ciúmes Eu nunca fiz a três Ai, mas... Eu nunca tenho que beber É quem já fez Nossa... Você nunca fez, Fê? Não... Gente, eu sou casada de 18 anos, não lembro mais de nada Casamento agora vem com esquecimento Vem, no meu caso sim Não, três não, três não Maravilhosa Ainda não Gata gostosa, eu amo muito ela, gente Eu quero esse colarzinho pra eu Para, só porque eu tenho que ser LL É verdade Um L assim, o teu normal E o do Léo assim, grandão Você sabe por quê, né Isso, isso aí a gente não paga A gente sobe na sunga Isso aí a gente não sobe, sério Tem um babadeiro, né, que eu fiz lá O que você fez? Eu editei lá, foda Mas você diminuiu, o somentou? Eu não apaguei o fogo Espera Você apagou, porque tava muito grande Você tirou? É, velho, é porque ele, ele, quando ele, ele tira a foto Cara, ele correu, tava com a minha cara Porque deu um burburinho horrível Aí você tirou, e aí quando... Eu, eu, tipo, dei uma apagada, não sei se... Por quê? Você tem ciúmes? Amigo, porque as meninas ficam toda hora falando do piso dos outros Eu não gosto Ai, que nada, eu vou ficar vendo propaganda do meu peru Ai, maravilhosa, eu amo ela Sabem que eu te amo Sabem, eu também E eu amo que você também gosta de fazer a não Isso, te abençoa Eu gravei com ela um dia Aí ela me ligou, eu tô de desesperada Não vou falar o que que era Mas eu tô gravando música, para com isso Foi, eu falei, não podemos falar E eu não posso Verdade Olha a Tainara ali, gostosa Eu amo a luz do teu estúdio Olha, tem um estúdio, né? Eu nunca tive um PA Teve? Não E você também? Não Só eu e a Tainara? Mas paquera é Não, o meu é paquera da vida Deve ter uns... Ela voltou no paquera, gente Ela tá afim desse paquera aí Ah, é? Só bebê Nunca fui barrada em porta de camarote Já Pois eu fui ontem Meu Deus do céu Vocês não? Nunca foram? Eu não, porque eu só vou quando eu... Já é certo, é Tô brincando Ontem eu tava num camarote Meus amigos, que eram donos do camarote Demoraram a chegar Pela primeira vez a mulher chegar antes do homem Eu tive que ficar na porta esperando Uma hora Quase que eu fui embora Já fui barrada Vai ser mãe, Iris? Vou, tô congelando Tá congelando? Tô congelando, gente Se Deus quiser Será que ainda dá tempo? Você quer, Thay? Eu quero Eu quero ter um filho Um só E eu ser Lore? Eu quero ter dois pimpolhos Mas o Léo quer três Aí eu tô em negociação ainda Porque ainda tem tempo pra negociar Faz o primeiro primeiro, né? É, amiga Não tem tempo ainda, amiga Você é ciumenta com o teu namorado? Às vezes eu converso com o Lore Pra me dar uns conselhos É verdade, a gente conversa bastante A Lore é super ciumenta Não sou não, amigo Não é? Não, não sou não Não, gente Eu sou tranquila Ele que comentou agora na minha foto Que roupa curta é essa aí? Foi Peraí, é o maiô Não é roupa curta Eu falei, peraí Se acalme É só o maiô Não, mas deixa muito tranquilo Um com o outro Quero saber se vocês sabem Olha aqui Olha aqui, Bruno Isabel Esse MM É de Matheus Massafera Ou Matheus Matheus? Matheus Matheus hoje E você acha que... Eu acho que você vai matar É Matheus Massafera Isabel acertou Por que você acha? A Leonina é você Porque você não se finge, né amor Mas você tá romântica Você não faz isso É romântica Verdade Tô adorando Boring Mas é porque às vezes As pessoas confundem Se é a Bruna ou se é a Paola Hoje é quem? Bruna Mas a qualquer momento Pode ser a Paola também Não tem esse... O bom é que Será que quando a Bruna Faz uma coisa errada Ela não vai ocupando a Paola Ou Isabel Normalmente é a Bruna Que se ferra Eu acho que o mais maravilhoso Da Paola É que a metade da França Já é dela Toda Toda Já deu upgrade Fala a verdade Você comprou a França? Claro Toda Claro Oi menina A Círio Bom Como é que tá o carnaval de vocês? Vocês tão bebendo muito? Vocês tão bebendo bebida cara? Porque não dá pra ir pra camarote Com bebida barata Já comprei a França inteira Quando foi a última vez Que você foi na França? Ah, em algumas semanas de moda Que eu tava Todas as primeiras filas Eu sou muito chique Você comprou muita roupa também Essa sorte? Claro Eu compro e ganho Eu sou muito amiga dos estilistas Então eles me dão tudo Eu tenho muito recebido Toda semana Paola já ficou com alguém no carnaval? Eu falo minha vida pessoal Paola gosta de meninos ou meninas? Gente, gosta de gente, Matheus Maravilhosa Eu sei uma Eu nunca participei do Surbão de Noronha Obrigado.